É com grande alegria que comunicamos a toda a sociedade caroaruense e da região, e também a comunidade acadêmica, o lançamento do Mestrado em Direito, que será ministrado aqui no Centro Universitário Tabosa de Almeida, a SES Unita, em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco. O curso de Mestrado em Direito é um curso pioneiro em nossa cidade, será ministrado por professores da Universidade Católica e por professores da SES Unita, todos doutores e com alta qualificação profissional e acadêmica. O curso é destinado aos egressos do curso de Direito, aos profissionais da área jurídica em geral, advogados, juízes, promotores, procuradores, delegados, ou seja, é um curso de aprofundamento em nível de pós-graduação estrito-senso, de mestrado, para aqueles que cursaram o curso de Direito. Então, convidamos a todos para aproveitarem essa grande oportunidade que a SES Unita, em parceria com a UNICAP, apresenta e oferece a esses profissionais. SES Unita, em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco. SES Unita, em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco.